Sabe quando a gente está no aeroporto e às vezes chama o nome de uma pessoa e a pessoa não aparece no voo e daí o voo se encerra? Eu sempre acho que a pessoa resolveu escolher o amor e não embarcou. Ou talvez seja alguém só que dobrou e o avião explodiu e alguém vai contar a história, assim, e vai sair no jornal, né? Enfim, roda a vinheta. Livro de hoje, um dos contos do Dottor Ippuccini, que eu li na viagem vindo aqui para o aeroporto. Esse livro aqui foi de presente, quem me deu foi o Bruno Rodrigues, que é o livrador da Travessa, da livraria da Travessa de Botafogo. Um abraço aí para o Bruno, porque ele me encontrou na Flip, muito querido, correu e me entregou esse livro. Mais uns livros que minha mãe me deu de presente e mandou por ele. O Bruno é um querido, cara, quem for lá na Travessa e fale lá com ele, que ele sempre tem uma jeito de sensacionar isso. E esse livro aqui, pelo que ele me falou, ele está fazendo meio que proselitivo nesse livro aqui, por questões óbvias que eu vou explicar. O Dottor Ippuccini, apesar desse nome italiano aqui, na verdade ele é catarinense, ele nasceu em Blumenau e morreu em 2013 já. E foi lançado pela extinta Cossack Naif. Tem alguns apoios aqui, tipo Pronac, o estado de São Paulo e tal. Então é um livro publicado com alguns livros de incendio e é um livro de contos, como o próprio nome já diz. Esse livro aqui é dividido em duas partes. Tem uma parte que chama uns contos, que é a parte que dá o nome ao livro, e tem uma parte chamada paras. Essas partes, elas se dividem estilisticamente, já vou explicar um pouco mais sobre elas. Mas, para entender os fontes do Dottor Ippuccini, a gente precisa entender um pouco sobre tempo e sobre espaço. Que é mais ou menos isso em que ele concentra a obra dele. A primeira questão do espaço, ele é um livro completamente centrado e ambientado no sul. Tanto o sul, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas também ali as fronteiras, ali Uruguai, Argentina. Toda aquela região ali do Rio da Prata, ali ele meio que faz, ali Rio Paraná, Rio da Prata, tudo ali ele está ambientando. O que é uma coisa super legal, porque a gente não tem tanta literatura contemporânea que trate desse espaço, pelo menos difundida nacionalmente. Os escritores do sul, como a gente já sabe, tem uma cena muito forte lá, principalmente no Rio Grande, em que eles se publicam, e se leem, e se consomem, até muitas vezes alheio ao que está acontecendo editorialmente no Brasil. Mas ele, esse cara aqui, por ele ter sido lançado por uma editora grande, né, a Xenta Cossack na Ife, acho que deve, espero ter conseguido um pouco mais de penetração no mercado nacional. A outra coisa é o tempo, né, os contos dele, pelo menos nessa primeira parte, chamamos os contos, eles são ambientados meio que na questão da memória, eles são remetidos no passado. Tem dois contos sobre Turf, né, sobre Jokers, enfim, né, que são coisas que a gente já não vê sempre na literatura aí, mas esse cara, ele tem algumas coisas nesse sentido. Sempre ambientado, assim, num ambiente que é muito distante, assim, do nosso universo, né, a gente tá... Isso é um bom sinal, é preciso dizer que as pessoas não sabem o que a gente tá fazendo aqui, né, porque se soubessem, talvez respeitassem um pouco mais. A gente tá no aeroporto gravando resenha enquanto o avião não foi, muito bom. Então, assim, esses contos, eles tratam disso, tá, eles tratam de uma temporalidade longínqua, tanto no tempo quanto no espaço pra gente, mas principalmente no tempo, mas é gostoso de ler, cara, tipo, ele tem um ritmo muito, muito bom os contos dele, assim, ele consegue prender você e é uma leitura gostosa, ela não é difícil de ler, embora ela seja reflexiva e até certo ponto ela seja até simples, assim, no estilo, é uma leitura que prende muito, assim, eu gostei muito de ler os contos dessa primeira parte, né, do chamar uns contos mesmo, né, sobre o turco, tem um muito bom que é sobre um cara que ele vai pro enterro do pai e fica ali obcecado por uma... por uma crisalha, por uma mariposa que tá no casulo ainda e vai virar mariposa e tal, vai se refletindo sobre isso, tem um sobre uma pescaria que também é muito bom, né, o do turco que é o segundo conto excelente, que é um cara que monta uma lojinha com a ajuda de um proprietário de terras ali de uma cidade que tava se desenvolvendo, essas coisas, assim, que são gostosas ali, não sei, eu pelo menos sou muito nostálgico de uma época que eu nunca vivi, que remete a esse começo de desenvolvimento do sul do Brasil, que é onde eu moro hoje, e eu adoro o sul, assim, eu adotei pra mim como a minha terra, né, eu sou do Rio, sou daqui, desse estado aqui onde a gente tá agora, mas eu adotei Curitiba como a minha cidade, assim, me encanta por Curitiba, eu gosto muito, apesar dos problemas que ela tem. Essa segunda parte do livro, que se chama Paras, ela tem uma outra proposta, ela é mais focada em cenas, em descrições e sensações, principalmente. Ela não tanto foca em narrativa, em acontecimentos, em relações de casualidade, de causalidade, mas foca principalmente em caras cenas. Então, pessoas que vão ali, fazem alguma coisa, vão viajar, ou estão ali numa sininha qualquer e tal. Essa é uma outra história, assim, particularmente eu gostei mais da primeira parte. A segunda parte ali tem muito pouco encanto pra mim, mas a primeira parte eu achei sensacional. Tem um conto maravilhoso de uns caras que estão no navio, e aí tem um capitão que sempre, que é o sueco, que sempre conta umas histórias boas, daí eles saem, seduzidos, assim, pelo desejo de terra firme, das mulheres, das comidas, das bebidas e tal. Tipo, super delicioso de ler. Esse aqui é um livrinho super pequeno, ele tem cento e... cento e vinte e uma páginas, pra ser mais exato. E, putz, você lê rapidinho, né? Pra mim, na verdade, eu não terminei de ler inteiro, tá faltando pra mim só os últimos dois pontos. Dessa primeira parte aqui. E mais pro final dessa parte, ele já tem um título de ponto que é mais ensaístico, assim. Tem um conto que ele fala sobre a crucificação de Jesus, das obras produzidas sobre a crucificação de Jesus, inclusive citando as pinturas do William Blake, né? O poeta William Blake que também pintava quadros. Muito loucos, por sinal, né? Minha namorada tem um livrão dele, assim, bonito com os desenhos dele, ele põe um troço maluco pra caramba. E os últimos que eles chamam material para um conto, prólogo para um livro de contos e todos os medos. Esse todos os medos tem algumas cenas, mas ele é mais ensaístico em cima, ele é mais reflexivo, nesse sentido. Ele vai alternando, acho que ele até, se a gente for parar pra pensar, ele até segue um certo sentido, no sentido de que ele começa mais nostálgico, mais remembrando algumas histórias, vai pra um estilo mais ensaístico e termina numa segunda e última parte que é inteiramente descritiva e sensorial, né? Então, acho que é isso. Eu tinha muito pouco pra falar desse livro aqui, na verdade, que é um livro de contos, né? Eu não quero me focar em um ou outro conto, porque eu acho que a pessoa, quando escreve um livro de contos, ela não quer que um ou outro conto seja representativo da obra inteira. Eu acho que pra gente entender um livro de contos, a gente tem que ler todos os contos e focar em todos os contos no seu geral, assim, né? Eu tô resultando em alguns pontos positivos que eu vi em alguns pontos que eu tenho aqui, mas de uma maneira geral tem que ler o livro inteiro, né? Eu acho que principalmente esse vídeo aqui serve pra apresentar esse autor aqui que foi me apresentado pelo livreiro, pelo Bruno, e que eu acho que agora cabe a mim repassar a palavra, já que é uma literatura muito, muito boa mesmo. O Cossack já acabou, enfim, esse livro talvez seja um pouco mais difícil de encontrar, mas quem encontrar, vou dizer assim, que se alguém passar despercebido por ele, vou dizer que vale a pena mesmo, tá? Então fiquem de olho aí nele. E é isso aí, daqui a pouco, daqui a uns, uma meia hora, a gente tem que entrar no nosso avião aí. Então a gente vai ficando por aqui, né? Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente tá fazendo resenhas em cenários diferentes aí, pra tentar dar uma variada no cenário, pra mostrar que a gente é booktube, mas a gente sai do quarto também, e não fica só falando as coisas de dentro do nosso quarto, na frente da nossa estante, mas a gente também sai por aí. A gente tá voltando da Flip 2016, que foi um evento sinistro pra caramba. Espero que quando esse vídeo tenha saído, já tenha lançado alguns vídeos sobre a Flip. Então vocês ficam conferindo tudo isso, e acho que, sei lá, tem a ver, tem a ver. É isso aí, dá um joinha, se inscreve aí no canal, e um abraço, tchau!